Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DNS, vamos trazer mais um vídeo pra vocês e pessoal Primeiramente queria me desculpar aí por ter ficado aí uns par de dias sem postar vídeo aqui no canal Mas foi porque eu tive alguns probleminhas com o meu microfone, no caso a entrada do meu microfone ficou bichada Eu tava fazendo esse vídeo que eu vou postar aqui pra vocês, no caso esse mesmo aqui que tá rodando Que é sobre o mod multiplayer, como tá no nome do vídeo, tá? E eu tava fazendo esse vídeo, porém falhou no meu áudio, eu tive que refazer, eu fui ver depois, tava falhando no meu microfone E quando eu consegui arrumar eu fiquei ruim, tanto que eu ainda tô com um pouco de gripe, se vocês podem ver Eu tô com o nariz um pouco trancado, mas eu tô trazendo esse vídeo aqui, senão vai ficar muito, muito tempo sem E eu quero trazer esse vídeo de mod pra vocês verem como que funciona Tenho certeza que muita gente tava afim de saber como que faz pra jogar o multiplayer do Star of the Valley Tanto que ainda o oficial não saiu, tá? E eu vou trazer então agora nesse vídeo aqui mesmo, como você fazer pra instalar o mod multiplayer E também como você faz pra poder jogar com ele, tá bom? Então vamos lá galera, primeiramente eu vou ter que falar pra vocês que eu vou dividir então em duas partes no caso desse vídeo Uma pra instalação e todas as coisas que a gente vai precisar E outra apenas pra o teste do jogo, beleza? Vamos começar logo esse vídeo pra gente parar de enrolação Bom galera, como vocês estão vendo aqui na tela, na descrição do link aí no canal vai ter este link aqui em cima Que é do Mediafire, onde você vai baixar os arquivos que você precisa pra poder jogar o multiplayer Lembrando que nesses arquivos tem o SMA API e o mod multiplayer O SMA API, como nos outros vídeos de mod que eu mostrei antes, ele funciona pra você fazer o load desses mods Só que essa versão é um pouco ultrapassada Talvez você tenha uma nova, caso você já tenha o SMA API E você pode testar mesmo assim, mas eu testei nessa que eu tinha, eu acabei não atualizando E eu consegui fazer funcionar Então baixe em tudo que tem aqui, no caso esse mod multiplayer, tá? Ele vai vir num zip, quando você abri-lo vai aparecer essas duas pastinhas aqui Que é SMA API 1.4 e Stardew Valley MP Aqui você só vai precisar fazer uma coisinha Você vai precisar entrar na sua pasta do Stardew Valley Pronto, eu abri aqui a minha pasta, lembrando que o meu como o meu original eu abro pela Steam Se você tem um game original, é só abrir também pela pasta Steam, que é Steam Games, Steam App, como o Stardew Valley Você vai chegar nessa pasta aqui E agora você vai fazer o seguinte Você vai abrir aqui o SMA API Copia tudo que tá dentro da pasta Windows Clica aqui na Windows Copia todos esses arquivos e joga pra cá, nessa pasta aqui do lado No caso eu não vou jogar porque eu já tenho Vai aparecer tudo, algumas coisas aqui, vai encher E aqui dentro da pasta Mods, eu também já tenho alguma coisa Você vai voltar, clica aqui no Stardew Valley E arrasta pra lá também, Stardew Valley MP Com isso você vai estar instalado aí já Praticamente o Stardew Valley Multiplayer Todos os mods que você baixar aqui, pode usar o SMA API Você pode fazer desse jeito Você joga apenas a pasta do mod Que já é pra ele estar funcionando Depende do mod, você precisa usar algum botão lá dentro pra funcionar, etc Mas esse não vem ao caso, ok? Então, depois de ter feito isso, já tá instalado, já está funcionando Lembrando galera, um adendo aqui pra vocês Eu testei esse mod apenas utilizando a versão oficial Não é a versão que tá em português, tá? Versão oficial do Stardew Valley Não a beta que tá rodando agora E o pessoal baixou no Steam ou baixou o Pirata, não sei É a versão que era em inglês ainda Antes de ter lançado as traduções, beleza? Eu acho que não vai funcionar ainda no beta, tá ok? Então lembrando disso aí, não se esqueça Depois de você ter instalado isso, tá funcionando bonitinho Você vai ter que entrar num site que se chama Evolve Que é esse site aqui, vai também estar na descrição Clique em Download para baixar E depois você também clica em Sign Up Pra você fazer o seu cadastro, tá? Você vai colocar o seu nick, o seu e-mail e a sua senha Entre no seu e-mail e ativa o seu cadastro Porque se você não ativar, você não vai conseguir adicionar seus amigos lá, beleza? Instala o programa e depois é só você seguir aqui também Bom galera, depois de instalado então o Evolve A gente vai abrir aqui essas duas telinhas Tá vendo essa telinha aqui do lado? Eu tenho vários amigos aqui já adicionados No caso, você vai ter que adicionar o seu amigo que você quer jogar Você vem aqui no Friends, Add Friend e coloca o nick do seu amigo Se for o Joãozinho, coloca, se for o João, bota o João lá O nick dele é o João Don't send invite Ele vai receber, ele aceita Beleza, você já tem ele aí no seu Friend List Agora galera, pra você criar uma sala Você tem que vir aqui em Evolve Create Party Que é pra criar uma Party Ele vai começar a criar Beleza, já criou a minha Party aqui Tá vendo que eu tô online aqui como líder Você vai fazer o que agora? Você tem que mandar um convite pro João Então você clica aqui no Send Party Invite Manda João Dá um invite, como você tem de amigo Vai aparecer pra ele Quando aparecer ele vai ter que instalar Um túnelzinho lá que eles falam No caso é um adaptadorzinho Pra fazer conexão com você Ele vai aparecer aqui nesse cantinho aqui embaixo Do Invites Vai aparecer aqui pra você E se ele aparecer com um IPzinho Você já pode fazer a conexão com ele Então vocês tão vendo aqui, ó Eu tenho um IP que tá marcado Esse IP aqui eu posso clicar no botão direito e copiar Então no caso aqui Vai ser meu IP eu não vou utilizar Vai ser a pessoa que vai entrar comigo Que utilizará esse IP, tá bom? Então aqui você já tá com o programinha rodando Pra poder gerar um IP pra você E a única coisa que você precisa É entrar no Stardew Valley Então agora a gente vai abrir No caso o nosso Stardew Valley Só que lembrando galera Se você tem o Steam Você não vai poder abrir ele pela Steam Você tem que vir na pasta E tem esse arquivinho aqui, ó Stardew Modding API Você dá dois cliques nele Ele vai abrir um loading Vai carregar o seu mod E vai abrir o game Então no caso agora a gente tá com o game aberto Você pode vir no loading Normalmente como você faz no single player E escolher uma das suas saves No caso esse save aqui O primeiro que eu fiz Foi pra testar multiplayer Criem sempre um save Porque pode ser que bugue o seu save anterior E etc, tá? Então comece um jogo novo Com o seu amigo Pra não ter esse problema Lembrando de sempre jogar com ele E os dois tem que estar na mesma versão Então galera Aqui a gente vai abrir, ó Como mod Vai aparecer essas três opções Single player Você vai poder jogar normalmente Como você jogava antes Host É pra pessoa que vai criar No caso Ah, eu quero ser o criador da sala Vou criar a minha fazenda Quero que alguém me ajude Então você vem aqui E clica em host E vai ter essa porta aqui 24644 Você pode deixar Só clicar em listen Que ele vai estar aguardando aqui, ó Ele vai aguardar a pessoa entrar Vai aparecer aqui Ah, tal pessoa logou, beleza? Aí você dá start Quando a pessoa entrar No caso aqui Eu não vou ser host Eu quero mostrar o client, tá? Dar um back aqui A pessoa que vai jogar com você Ela vai entrar no load E ela vai escolher o load dela também Normalmente Não importa se a fazenda vai ser sua, tá? Ela clica em client E depois Vai aparecer o IP address E a porta No IP address aqui Ele vai apagar no caso Lembra que eu copiei lá no revolver O meu link No caso, o meu IP Ele vai copiar o seu IP E vai colar aqui Dar um CTRL V Já tá aqui, ó 10192221.2 Esse é o meu IP do Evolve E a porta tá igualzinha, certinha Se ele der um connect aqui Ele vai conseguir se conectar na sua sala E assim vocês vão poder dar o start E começar a jogar junto Lembrando alguns detalhes, galera O mod multiplayer tem alguns bugs Esse daí não é um mod oficial Não, é um mod No caso, é um mod, né? Não é uma coisa oficial do jogo Então ele tem alguns bugs E alguns deles ali Pode atrapalhar um pouco na jogatina Mas não tem importância Uma das coisas de bug que tem É que na mina Você acaba Não vendo o seu amigo lá Se vocês dois entrar dentro da mina Pra poder matar os bichos Um não vai ver o outro Vai ver mais bugando Vocês podem jogar normalmente na mina Só que ninguém vai ver o outro Outra coisa é que O dinheiro lá é em conjunto Se eu gastar o dinheiro E a pessoa tiver 10 mil Eu gastei 5 A pessoa vai ficar com 5 Então vocês vão gastar o dinheiro igual O dinheiro em conjunto Pra vocês dois, tá? Outra coisa também É que na casinha inicial Cada um começa na sua Não é porque você tá no seu save E ele entrou no seu save também Que vai começar na casa sua Ele vai começar na casa dele E você na sua Saindo de lá Cada um vai ter Vai ver o outro jogador Vai poder fazer o que quiser E etc, tá? Isso aqui é só um adendo Vocês podem ver aqui no vídeo Em seguida Eu vou colocar aí alguns trechos Do mod multiplayer Pra vocês verem como funciona E é só fazer esse passo a passo Que é pra funcionar 10 Funcionar certinho O mod funciona legal Dá pra se divertir, tá? Dá pra brincar bastante Ah, e lembrando também Não esquece Que pra vocês mudarem de dia Os dois personagens Tem que estar dormindo Você e seu amigo Se um deles dormir E ficar lá parado Vai ficar travado a tela Então o outro deitando também Vocês conseguem ir para o próximo dia Beleza? Então fiquem aí galera Então com um pequeno videozinho Mostrando aí um pouco do multiplayer Que eu fiz o teste Pra vocês verem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Testem Digam aí nos comentários Que vocês acharam também E realmente Desculpa por ter demorado Por ter postado vídeos aqui no canal Mas é porque ainda tô meio ruimzinho E tive esses problemas aqui Técnicos, né? Com as minhas coisinhas aqui Meus utensílios de fazer vídeo Beleza? Lembrando que ainda tem que terminar O vídeo de Resident Evil Logo logo Eu vou estar trazendo aí Quem sabe uma parte inteira Pra terminar de uma vez aí O jogo pra vocês Beleza? Então galera Curtem aí o videozinho de multiplayer Fiquem com Deus Até mais E fui! Vamos puxar aqui Já era Fiquem com Deus 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 Obrigado.